Estou num impasse. Comecei há dois anos e meio o curso de reunião mediúnica e agora foi formada primeira turma. Nosso trabalho é nas quartas-feiras e a minha maior alegria é participar e poder ajudar nossos irmãos. Fico na sustentação. Faço com muita entrega e amor incondicional. É meu dia mais esperado da semana. Quanto amor tenho por este grupo de trabalho. Fora este dia, trabalho também em uma casinha de amor em outras tarefas. Fiz também curso de passes, mas não tenho coragem de entrar na cabine de passes. Para dar os passes. Meu problema é que não consigo parar de fumar. Já tentei com a ajuda até de médicos e ganhei uma úlcera por causa dos remédios. E até hoje faço tratamento. Não consigo comer há quase um ano. A maioria do que como eu vomito. Me desculpa por ser longa na expressão. Queria que ele me dissesse que se devo pedir para sair e deixar meu grupo de reunião mediúnica em detrimento do meu vício. Estarei atrapalhando mais que ajudando? Por favor, me ajude. Ai dos grupos mediúnicos, se nós tirássemos todas as pessoas que possuem defeitos, que possuem vícios. Tem o vício da gula, tem o vício da sexualidade desregrada, tem o vício do álcool, tem uma série de vícios. Lá no livro Missionários da Luz, nos primeiros capítulos, aparece um grupo mediúnico de três médicos. Um é sexólatra, o outro tem gula e o outro tem problema com o alcoolismo. O grupo tem nove anos funcionando e o André Luiz fica indignado de ver que aquelas pessoas não melhoram em nada. E aí reclama com o mentor. Puxa, você está nove anos aqui, esse pessoal não quer nada, nove anos não melhora. Não, o nosso trabalho é esse. É ajudar. Um dia eles vão acordar. Não pode desistir deles, porque eles vêm toda semana para cá e vêm com uma boa vontade danada. Só que o que eles têm para oferecer é isso. E o que a gente tem para oferecer é a nossa paciência até que eles aprendam. Então, os mentores têm a compreensão de que, de certa maneira, o grupo ainda não tem a maturidade para voos mais altos. Eles atendem certas entidades, mas o trabalho é muito aquém do que poderia ser feito em virtude dos vícios que os indivíduos possuem. E não está o vício do tabagismo, tá? Um é álcool, um é gula e o outro é a sexualidade. E aí isso gera uma perturbação muito grande na reunião. Agora, o tabaco, ele é um problema, porque a gente acaba emitindo determinadas energias que não são as mais adequadas em função da viciação que a gente tem. O que fazer para que a gente consiga se libertar do vício do fumo? É preciso primeiro descobrir que o fumo, na verdade, ele tem origem na ansiedade. Toda, toda, toda pessoa que fuma é ansiosa. A nicotina, quando a pessoa fuma, ela vai ao cérebro e ela inibe determinados neurotransmissores e dão a sensação de alívio. Por isso que a pessoa, quando está muito nervosa, ela fuma mais. Estou muito nervosa, me dá um cigarro. Por quê? Porque ela sabe que aquilo, embora o aluno saiba, vai dar um alívio para ela. Então, a pessoa diz, ah, eu estava fumando, parede, mas fiquei nervoso. Não ficou. Ficou como é. A gente só descobre a verdadeira personalidade sem fumar. Então, é aí que está a grande gênese desse processo. A gente tem que aprender a selenar as nossas emoções. E mais, acreditar que somos capazes. Se eu acreditar que eu sou capaz de vencer as minhas impulsividades de fumar, eu vou vencer. Mas se eu digo, não, não vou conseguir, não, não vou conseguir. Eu sugiro que você leia a questão 909 de O Livro dos Espíritos. Lá você vai encontrar a resposta para a pergunta que você fez. Talvez ali esteja a chave de tudo isso. Lá o Kardec pergunta se existem alguns arrastamentos que são irresistíveis. E se o homem pode, pela sua vontade, vencer esses arrastamentos. E aí eu vou deixar para você ver a resposta. Pode lhe surpreender. Mas é possível, sim, vencer isso e não se afaste do grupo. Não se afaste do grupo. Converse com o dirigente e diga assim, eu estou lutando para vencer o meu vício. Estou lutando para vencer. Eu faço um esforço tão grande. Eu queria pedir para vocês paciência comigo. Me perdoem, eu não consigo. Mas tenham paciência comigo. Eu sinto tanto prazer em fazer isso. Não me tirem daqui. Deixem eu vibrar. Eu sei que eu deveria vencer. Mas, por favor, tenham piedade de mim e me deixem ficar. O grupo não vai fazer nada com você se você fizer isso. Entregue seu coração e diga que você luta, mas está com dificuldade. Que os seus irmãos saberão entender a sua luta com relação a isso.